Deixa eu entrar um pouco de gente e depois você aceita, só pra vocês acharem que fazerem muito menos da conexão desse problema. Vamos lá, estamos voltando, pessoal, vamos ver. Tentar. É o horário do rush. É, horário do rush não tem jeito. Aê, voltá. Deixa eu entrar um pouquinho mais, aí a gente já solicita ele pra ver se conecta. Aí, ó. Vamos ver. Isso agora vai. Olá, gente. Vamos aqui recebendo o pessoal. Boa noite. Hoje o tema é super. Agora entrou? Muito novo. Olha que é a hora do congestionamento de lives. Não tem jeito. Não, é. Não, e assim, hoje cheguei agora do consultório, viu, Lu? Da tua paciente. E aí cheguei aqui. A gente tem várias pacientes em comum, graças a Deus. Graças a Deus. Não, e a luz do prédio inteiro acabou. Pô, então foi um sufoco aqui. Coisas da quarentena, que já é uma novidade. Exatamente. Vocês estão me vendo bem ou não? Tá muito escuro. Outro dia a gente teve um problema similar, mas eu acho que é por conta do horário. É o horário. E vocês são muito famosos. Vocês são super famosos. Então, lá tá tudo. A famosa é você, que é o queridíssimo. Pra quem não conhece o Zé, é um amigo querido, médico, que faz acupuntura. A gente se conheceu graças ao Hospital São Luís. É a nossa casa, tanto a nossa. Nossa casa. Desde 2007. É, bom, eu não posso falar desde quando, porque já são 25 anos. Não, o meu já é. 20? É. É mesmo? Eu entrei no São Luís como interna, Zé. Então, eu fiquei no quarto, quinto e sexto ano antes de me formar. Amiga, não sei se eu não sei. Eu fiquei, é. Daí, eu voltei como platonista. Então, o São Luís é muito a minha casa, sei que é a sua. E nos presenteia com profissionais incríveis como você. Muito obrigada. Ai, vocês são demais. Eu que agradeço a vocês, viu? Eu que agradeço a Luísa, que já tá uma moça maior que eu. É mesmo. A Luísa tá com quantos anos? A Luísa tá com 16. Daqui a pouquinho, 17. Nossa, eu lembro que a gente conversava, ela era menina. Nossa, um beijinho. E tirava o plantão junto. Pois é, é verdade. Já tá uma moça maior que eu aí. E a Maitê tá com quanto? Com oito. São duas mocinhas lindas. Enfim, gente, vamos falar um pouquinho pra quem tá chegando e não conhece o doutor José Eduardo, nosso convidado queridíssimo de honra de hoje, doutor José Eduardo Tambor Bueno, médico, professor de acupuntura da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, do Hospital Servidor Público. E ele também é diretor médico do Hospital Sino Brasileiro, hoje, da Rede Dó, São Luís. Sim. Sim, com muito orgulho. Isso aí, muito bom. E lá tem maternidade também, viu? Nós temos a nossa maternidade. Tem maternidade também lá? Tem, tem. Olha que bacana. Tem maternidade. Uma delícia lá. Muito bom. E vocês, meninas? Se nem ele vai ser equilibrado. É uma delícia. Não, tá uma delícia. Tá uma delícia. A gente viu o Centro Médico aqui também crescendo super, sob sua coordenação. Então, é muito especial. A gente vê o crescimento de... E lá nós inauguramos o Centro Médico também, essa semana passada. Ah, tem o Centro Médico lá também. É muito bom. Pra quem não sabe, o Centro Médico é o grupo dos médicos que trabalham no hospital e fazem as consultas e fazem as cirurgias no hospital de indicação. Então, aqui no nosso prédio tem um grande Centro Médico da Rede Dó. Então, foi inaugurado. É isso mesmo. Parabéns, é. Pela inauguração. E aí, Lu? E vocês, Mônica? Como é que vocês estão? Vamos lá. Vamos conversar. Vamos conversar sobre acupuntura, porque você sabe o quanto eu gosto, o quanto eu indico, porque eu acredito. Indicamos. E eu fui ler um pouquinho aqui pra tentar entender. Então, acupuntura é uma medicina milenar chinesa que existe há mais de 2 mil anos. Então, é uma medicina bem antiga. Ela serve pra um tratamento tanto local como sistêmico. Então, é um tratamento que é feito com agulhas bem fininhas. Então, pra quem tem medo de agulha, ela é uma agulha 10 vezes mais fina do que a agulha de uma injeção. Mas também pode ser feita de outras maneiras sem utilizar agulha, que depois o Zé pode contar um pouquinho pra gente. Vamos lá. Tem pesquisas que mostram a ação dela no sistema nervoso central em algumas regiões do cérebro. E também, liberação de neurotransmissor, como endofina, serotonina. E ela é preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Diversos estudos mostram a eficácia dela, tanto pro tratamento de doenças agudas como doenças crônicas. Ela é bem repetitiva. Não usou pra dor, né, Zé? Ela serve pra enjoo. A gente usa muito pra... Pra tudo. É uma clínica médica, né? A gente usa pra tudo. Lógico que são as indicações. Mas tem a dor, mas tem tudo mesmo. Realmente é uma história lida. Mas vamos lá. Podemos falar assim um pouquinho. É isso aí. Qual é o que eu estudei e tá certinho? E pra que ela serve pra nossa qualidade de vida? Pra qualidade de vida. Vamos. Então, assim, só corrigindo, não é dois mil anos. É dois mil anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de quatro mil anos. Quatro, cinco mil anos. Então, realmente... E tem um lado dela que é energética e tem um lado dela que é neurofuncional. Então, tem a perdição de transição chinesa ensinada nas escolas, principalmente na China e aqui no Brasil também se ensina muito essa linha energética. São os canais de... São os meridianos. Todo o fluxo de qui, chue, ou seja, substâncias vitais que circulam o nosso corpo. E tem a medicina... E quando você vai trazer pra medicina ocidental, você fala em neurofuncional. Então, você fala realmente de vias nervosas que entram pra coluna e vai pro cérebro, tálope, hipotálamo, enfim. Você mistura as duas medicinas, ocidental e oriental. E aí, qualidade de vida, né? Onde entra a qualidade de vida? Bom, a mesa chinesa, como ela é baseada na teoria do yin e do yang, e o yin e yang é o quê? São características, características da energia yin e yang que sempre buscam o equilíbrio, a harmonia entre as duas energias. Então, a acupuntura sempre vai levar ao equilíbrio. Então, por exemplo, você vai, qualquer coisa que você vai agulhar, você vai buscar esse equilíbrio. Então, aí o exemplo vai. Então, imagina um bebê, não vou falar de gravidez, e o bebê, realmente, ele, ele está querendo, está tentando ter um trabalho de parto prematuro. e muitas vezes você sabe que o trabalho de parto prematuro está acontecendo por quê? Pela situação inóspita, ou seja, ruim, que o bebê está vivendo no útero. Sim, perfeito. Então, você faz a acupuntura naquele momento, pode ser que a harmonia necessária para aquele binômio, ou seja, bebê e mãe, seja acelerar o parto. Então, você, apesar de você falar, eu vou tentar diminuir o trabalho de parto, mas se a harmonia foi para acelerar, vai acelerar. Então, sempre busca a harmonia. Então, sempre vai ser assim. Em tudo, em tudo. Então, onde entra a qualidade de vida? Na harmonia. Porque, o que a gente busca como ser humano? Sempre o estado harmônico. É uma coisa natural, que todo mundo busca. Todo mundo quer ser feliz, quer se sentir bem, se sentir satisfeita. Então, sempre a harmonia. Então, a acupuntura, ela entra nessa, mais como uma ferramenta para melhorar a harmonia. Então, você está dizendo, Zé, que pessoas saudáveis também podem e devem fazer acupuntura. Exatamente. Você, por que que acontece? As pessoas, você pode estar sem sentir nada, mas, pela anamnese bem feita e pelo exame físico baseado na medicina tradicional chinesa, você pode ver o pulso, a língua, e aí você pode fazer o quê? Você faz o diagnóstico energético, que no fundo se chama o quê? Processos de adoecimento. Então, todo mundo, todo mundo tem um processo de adoecimento baseado no yin yin yang. Todo mundo. Então, o que acontece? Ao você fazer o diagnóstico precoce, você faz o diagnóstico energético. E nem sempre o diagnóstico energético já está se materializando naquele momento. Já está manifestando em sintomas como cansaço, dor nas costas, dor do estômago. Então, você pode antever isso e aí você utiliza a acupuntura e os princípios da medicina tradicional chinesa para prevenir ao aparecimento que o que na medicina ocidental chama de doença. Mas que na medicina chinesa é o processo, é o processo de adoecimento. Ou seja, é a continuidade do processo que levou àquela manifestação clínica que é dor de estômago, enxaqueca, seja o que for. Então, você pode usar para fazer a prevenção. E assim, Zé, ficou super claro. Eu acho que é muito bacana pensar nessa harmonia do nosso corpo que é tão importante. E quando, por exemplo, um paciente está fazendo algum tratamento medicamentoso e daí a gente busca a acupuntura, ele para esse tratamento medicamentoso ou é uma coisa que ela pode viver em comunhão? Ele pode manter a medicação e fazer também a acupuntura? Como que você olha isso? Acupuntura, você pode usar como um tratamento principal ou único, mas você pode usá-la como complementar. Então, quando o paciente chega para mim e sem médico e eu examino, eu vou usar todos os meus conhecimentos da medicina oriental mas também da medicina ocidental. E aí, eu posso conciliar medicamentos ocidentais e orientais. Se o paciente vem encaminhado por algum colega, o que eu faço? Eu respeito a posição dele e eu mantenho as medicações que o colega prescreveu. E eu vou usar o que? A acupuntura como complementação. E aí, é lógico que existe o que? Como vocês já viram, a gente conversa sobre os pacientes e vê a melhor coisa para o paciente. Afinal de contas, o nosso único objetivo tem que ser o paciente naquele momento. Então, não importa qual é a arma que eu vou usar. Se eu vou usar acupuntura, se eu vou usar medicamento ocidental, se eu vou usar homeopatia, não importa. Para mim, o que é importante é o paciente estar curado. estar bem. Elas se somam, essas forças todas se somam em benefício do bem-estar do paciente. É isso que é importante a gente entender. A gente trabalha em equipe. É a integração das duas medicinas. A medicina ocidental com a medicina oriental. E, no fundo, é isso. A gente tem que viver essa complementação. Não tem mais coisas que são única disciplina. Você, realmente, você junta multidisciplina tratando o paciente só. Principalmente os mais complexos. Sim. E por isso que é legal. A gente, é o que eu falo, a gente anda de mão dada. Eu ativo de glicologia, obstetrícia, o Zé complementa o meu trabalho. Nós somos médicos. Eu vou fazer uma parte e ele vai fazer outra para tocar em quem? O paciente. Na harmonia do paciente. Para tudo dar certo. E, por vezes, vocês lideram o tratamento e, por vezes, eu lidero. Exatamente. Depende qual é o foco principal. Então, às vezes, precisa de uma avaliação ginecológica. É uma avaliação ginecológica. E, ao mesmo tempo, o seguinte, o paciente que está tratando com vocês uma gestação, por exemplo, vai passar comigo é uma avaliação da acupuntura. Então, isso é importante. Esse respeito mútuo e a complementação. Essa união das forças, né? O time faz isso. É um time. Somos um time. Somos um time. Somos um time. Somos um time. Zé, me fala uma coisa. A acupuntura tem algum efeito desagradável. Como é que a gente faz com as pessoas que têm medo de agulha? Ainda assim, elas podem fazer acupuntura. E que tipo de sensação a pessoa que está ali fazendo uma sessão de acupuntura, um tratamento com você, ela deve esperar? Tá. Bom, pode ter feito desagradáveis. Quando você examina um paciente que faz anamnese, você tem que buscar ver o que está desequilibrado. Energia Yang, Yin, as características assim, e dependendo da forma que você agulha, você pode fazer com que essa pessoa, você, por exemplo, você pode tirar a energia dessa pessoa. Então, às vezes, existem pessoas que chegam muito agitadas no consultório, mas também elas estão muito cansadas. E na hora que você examina, você pode, é meio difícil você saber o que veio primeiro. de repente, você tira a agitação dela e aí ela fica completamente cansada. Então, essa busca do equilíbrio para você não tirar nem tanto calor, vou falar assim, e nem pôr muito frio, esse equilíbrio é importantíssimo para o tratamento e às vezes pode dar efeito colateral. Então, tanto é que tem o hábito no meu consultório, no dia seguinte, a minha secretária liga para o paciente perguntando se teve algum efeito colateral, alguma dor de cabeça, então pode ter esse desequilíbrio. Por vezes, o efeito colateral não é o efeito colateral ruim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma chaqueca, tem quadra de chaqueca e você trata ela e por você colocar energia e tentar desobstruir aquele ponto que está obstruído, pode ter uma baita de uma chaqueca no dia seguinte. E a pessoa fala não é possível, piorou. Mas aí ela cura. Então, na verdade, na medicina ocidental você classificaria como efeito colateral. Na medicina chinesa você classificaria numa grande guerra, numa grande batalha do teu organismo está tendo para poder curar esse organismo. Então, pode acontecer as duas coisas. E quem tem medo de agulha? Tem de dizer que é um efeito colateral que pode ser benéfico. Benéfico. E quem tem medo de agulha? E quem tem medo de agulha? Bom, quem tem medo de agulha vou ter que passar lábia, vou ter que conversar e põe uma agulha com calma, vai uma ou outra. Mas também existem alternativas. Existem alternativas de você poder fazer o laser, existe alternativa de você fazer dígito pressão, ventosa, mocho. Então, tem muitas armas para se fazer para ter o resultado que você espera na acupuntura. Mas a agulha, por outro lado, ela é muito fina. E é um choquinho mínimo que tem. Então, de vez em quando pode doer um pouquinho a mais, mas se você tiver calma na hora, passar tranquilidade para o paciente, ele perceber, sentir segurança, é algo totalmente suportável. E que nós, os orientais, classificamos isso de dor, mas os orientais classificam isso de dequi, ou seja, que é o ponto da energia. Perfeito. Até aproveitando isso, é normal às vezes, porque como você usa uma agulha, ficar um hematoma no lugar onde você fez a acupuntura, é comum? Se acontecer isso, tem algum problema? Não vai ser o caso do tratamento? Não. Um dos efeitos colaterais da acupuntura é justamente os hematominhas. Então, de vez em quando dá a hematomia. O que acontece é o seguinte, é importante a gente fazer o diagnóstico antes que vai dar o hematoma. Então, geralmente, quando eu percebo que pega um vaso, porque às vezes pega vazinho, então eu já falo para o paciente, ó, poderá ficar roxinho. E eu já passo um iridoide já na sala. E pode passar, não vai ter nenhum efeito. Vira normal. Pode pôr gelo e em casa ficar roxinho. Nada muito, então não tem esse efeito colateral. Esse é o efeito colateral. Às vezes pode pegar o nervo, então dá uma sensação ruim, então aí eu tiro a agulha. Tudo isso pode acontecer durante uma aplicação. como a gente às vezes está operando e pega um vazinho ali que você tem que fazer e se contornar. Uma alteração, comprimir. Uma alteração, uma alteração, Exatamente. Mas daí na hora dá para ver. O que tem que tomar cuidado é com alguns lugares pontuar de maneira muito profunda e maneira até bruta, né? Então eu acho que é importante ter a mão delicada para você perfurar o abdômen, pegar nervos, né? Lesão de nervo. Então você tem que ter delicadeza, gentileza e habilidade. Conhecimento, conhecimento do ponto. Me fala uma coisa, Zé, a acupuntura trata qualquer doença ou existe alguma contraindicação? Tá. A acupuntura trata qualquer pessoa. Ou seja, qualquer doente, não qualquer doença. Perfeito. Então um paciente, algumas doenças, né? São em graus avançados, mas você pode usar acupuntura para melhorar a qualidade de vida da pessoa, para gerar bem-estar na pessoa, para amenizar a dor, amenizar a náusea, fadiga, tá? Então você pode fazer isso. Você pode fazer o quê? Você vê o paciente como um todo e você vai tratar a doença, né? O paciente, melhor dizendo. Ou quando a doença está a nível energético, quando está a nível funcional, a acupuntura é fantástica. Quando já está a nível orgânico, por exemplo, um tumor, você não vai tratar um tumor de mama com a acupuntura. Mas já tem vários estudos que o tratamento da acupuntura no tratamento coadjuvante, ou seja, complementar o tratamento da quimioterapia e da radioterapia do tumor de mama, pode abreviar os sintomas de climatério precoce advindo do tratamento. Então, você trata, sim, qualquer doente, não qualquer doença. Ficou claro isso? Perfeito. E a minha dúvida, sim, e se bebê ou criança, adolescente, pessoas mais novas, podem ser tratados com acupuntura? É recomendado ou não? Deve ser evitado esse tipo de tratamento? Os bebês, essas crianças, eles não suportam muito a agulha, não suportam nada. Bom, o que pode fazer? Um, as crianças e os bebês podem fazer dígito pressão, ter um bom efeito e pode fazer. Quem conhece os pontos pode fazer e ter um bom efeito. E as crianças podem fazer dígito pressão, podem tentar a agulha, mas podem também fazer com laser, né? Com laser acupuntura, tem um aparelhinho e vai lá. Geralmente, existem alguns colegas acupunturistas que são pediatras também e eles acabam cuidando mais dessa linha. Eu não tenho experiência com as crianças, eu acabo tratando realmente jovem, vai, de 11, 12 anos para cima. Deve ser legal, porque assim, às vezes, aquela adolescência mais ardida, uma acupuntura até para estabilizar e harmonizar, eu estou pensando aqui numa saída. Numa saída, aquela turminha. Você sabe que, muitas vezes, com regularização da menstruação, porque no começo da... que a menina começa a menstruar com 13 anos, na menarca, é muito irregular e tem muita cólica. Sim. E isso, na medicina chinesa, é explicado pela desarmonia de um canal especial chamado Chong Mai, que é chamado Mar de Sangue. Então, você harmoniza esse canal junto com a harmonização do órgão energético chamado Fígado. Então, faz com que flui o sangue. Então, você acaba regularizando a menstruação dessa forma. Então, é comum. na desmenorréia, que é a cólica. Desmenorréia, É muito frequente nos adolescentes, né? E a enxaqueca. Sim, sim. E as acres também. Vem junto, não vem? Vem, vem. E tem super menstrual também melhor? A TPM? Consegue? Exatamente. Porque a TPM é muito relacionada ao quê? A esse canal Chong Mai e ao fígado energético. É a mesma origem. Então, vai estabilizando tudo. Vai urbanizando tudo. Vai estabilizando tudo. O fígado tá ligado até aquela raiva que a pessoa tem. Então, tá bem e é bem no começo da TPM, né? Geralmente é isso. Estou perguntando aqui se também usa a acupuntura pra menopausa. Tá. A gente usa a acupuntura pros sintomas da menopausa. E principalmente aqueles fogachos e aquela insônia calorão aquele calorão noturno e a insônia e a irritabilidade. A menopausa aí já não dá, né? Aí pra tratar a menopausa em si é aquilo que nós falamos. A gente vai tratar o doente e não a doença. Você não impede uma mulher de entrar na fase do climatério que é quando ela está na situação que é a menopausa mas você auxilia nos sintomas desconfortáveis dessa fase. Perfeito. O que acontece é o seguinte que essa mulher chegando no consultório antes do climatério você pode fazer o quê? adaptar o estilo de vida que a medicina tradicional chinesa recomenda e aí prorrogar estender essa fase menstrual essa fase não climatéria. e o que é bacana é isso que eu falei é o tratamento em conjunto é uma equipe multidisciplinar então nós psicologistas estamos tratando aqui às vezes se houver necessidade de uma reposição hormonal faremos e você com a cultura faz um tratamento complementar harmonizando como você disse no começo e equilibrando o organismo pra que esse momento mais complexo da vida da mulher seja um pouco mais leve se torna um pouco mais fácil focado no bem-estar é isso bem-estar inclusive você vai completar a menopausa pra evitar a osteoporose e todos os sintomas e também sinais clínicos de uma menopausa perfeito excelente e fala um pouquinho Zé pra gente da aplicabilidade da cultura na analgesia tem muita gente que procura tem algum algum problema que causa alguma dor crônica tá sempre ali todo dia com aquela dor seja por diferentes causas e procuram muito a acupuntura pro auxílio da analgesia pro auxílio dessa dor crônica funciona tem indicação como é que é e você sabe também que eu tive um caso de uma paciente que entrou em trabalho de parto e ela é médica também e faz acupuntura e foi muito interessante porque ela durante o trabalho de parto você lembra ela apertava os pontos de dor de acupuntura e foi incrível assim porque ela mesmo nela ela é médica ela queria super que ela tivesse na live também uma pessoa super querida e ela mesmo apertava os pontos e pra tentar postergar o momento de parto da analgesia pela anestesia e tudo mais foi bem interessante então conta um pouquinho sobre a analgesia e a acupuntura se é possível então a analgesia vou falar do lado energético depois eu falo um pouquinho da neurologia lado energético dor na medição chinesa é igual obstrução de algum meridiano e aí o que causa essa obstrução essa obstrução pode ser ter dois fatores etiológicos ou seja dois fatores que causam isso um fator externo exterior e um fator interno interior o fator externo é adivinha de onde do clima então adivinha do frio do vento frio de um calor de umidade mas o mais comum é do frio o fator interno adivinha de onde resultado das emoções e as emoções levam o que chama estagnação de energia então essa estagnação pode levar também fator interno é o que produto da nossa do mal funcionamento da digestão da energia advinda do alimento e isso vai gerar uma isso vai gerar uma substância chamada energia perversa chamada mucosidade e a mucosidade é que obstrui também e obstrui o que? meridianos meridianos nós temos vários meridianos então nós temos meridianos principais meridianos secundários que são inúmeros e meridianos ligados até a parte mental que são meridianos distintos ou divergentes então você tem que na hora que o paciente chega com uma dor eu tenho que eu tenho que abrir uma chavinha no meu cérebro e ver qual tipo de meridian está obstruído então qual meridian é e qual tipo principal com a secundária e quais outros secundários vem inclusive inúmeros só inúmeros então você vai e aí você utiliza o que? agulhas que nem sempre é no local esse é um fato que quebra um paradigma nós ocidentais que a gente acha que põe agulha no local então usa agulha à distância muitas vezes e trata o que? trata a dor desobstruindo o meridiano mas também aí é o mais legal trata o órgão energético comprometido que levou a essa desarmonia sim entendeu? então deu pra entender? deu deu bom e outra coisa e da parte neurológica no fundo é como se fosse mesmo uma hiperestabilidade ali tem a lesão inflamatória e aí você utiliza a agulha pra justamente a região ou uma analgesia local com liberação dos princípios locais ou analgesia a nível da coluna vertebral ou analgesia a nível de sistema central do cérebro que é onde passa o centro da nossa enervação da nossa parte neurológica então você tem vários níveis de forma de pensar em dor neurologicamente então é que no fundo é tudo a mesma coisa só que são formas de ver diferentes e formas de encarar diferentes mas são a mesma coisa ocidental oriental é a mesma coisa perfeito e o Zé nós somos obstetras então muitos bebês nascem nas nossas mãos e existe um questionamento muito grande das mães quando vão furar a orelha da bebê me perguntam doutora Lu quem for furar a orelha da minha filha precisa alguém que entenda sobre os pontos de acupuntura já que existem pontos muito importantes auriculares a mesma pergunta vem em relação às adolescentes que querem colocar piercing essas coisas na orelha então a minha pergunta é quando for uma opção furar a orelha ou colocar piercing é necessário conhecer os pontos de acupuntura pra que não tenha nenhum problema futuro em relação a isso ou não? essa aí vai pra Luísa minha filha ela tá aí ela tá aí então vamos lá então vamos lá então vamos lá Luísa bom bebezinho bebezinho o que eu vou falar alguns pensam diferente de mim tá bebezinho todos os pontos de acupuntura elas são muito juntos na orelha então não tem como na hora que você furar a orelha vai ter ponto e tudo bem tudo bem não tem problema não tem problema vai lá fura não tem problema não tem problema minha filha furou assim quem furou foi a Claudete do São Luís que ela furou a orelha de todos os bebezinhos queria voltar pra gente então quer dizer vai lá fura não tem problema não é isso que vai fazer a pessoa ser doente não ver bem ponto o que que acontece depois depois quando a gente vai ficando mais velho os pontos vão ficando mais definidos e aí é possível você localizar o ponto então por exemplo piercing esse piercing aqui na região da orelha bem na região do trago aqui aqui tem o ponto ligado à fome então quer dizer exatamente então você usa esses pontos ao você pôr você pode ele tira a ponte eu já vou colocar um piercing aqui não, não mas é o contrário é o contrário é exatamente você perde a ação do ponto então aqueles quando você põe vários piercings você perde a ação daquele ponto então se você precisar utilizar aquele ponto você não vai ter como usar exatamente então é mais isso então assim é importante a gente ser descomplicado né você pode querer complicar você pode falar mas tem um ponto mas você colocar dois brincos aqui a vida inteira você colocou e não teve tudo bem vida normal segue agora também você não vai pegar no bebezinho pois cinco brincos bebezinhos acho que ninguém quer também a questão do piercing é melhor pensar onde vai como o melhor do piercing é melhor nesse aquisito fome exatamente o piercing é uma coisa realmente para se pensar tá o piercing eu acho que é algo que pode não ser tão benéfico sob a ótica da medicina transição chinesa e também caminha a interpretação porque também na época que os chineses escreveram isso não tinha piercing não tinha nada disso então ninguém interpretou é só discussões não tá escrito um livro faça isso ou não faça não tem literatura isso e a cultura ela pode ler escrevendo cacacá fora fome nossa nem me fala nem me fala agora vamos focar aqui de novo porque a Flore mexeu com todas as mulheres você pode até fazer uma pergunta que ela não é dieta mexeu com a mulher é piercing ele vai ele pode ajudar por exemplo em algum tratamento estético como perder peso acupuntura acupuntura desculpa já fiquei pensando como é loucamente com piercing na orelha tá acupuntura ela pode ela é usada né pra bom vamos lá até a gente começar a nossa conversa acupuntura melhor no estilo de vida se sim se harmonia então harmonia a obesidade não é harmonia né é uma é uma desarmonia do corpo né é algo que tá tendendo a patologia né a obesidade é uma doença a obesidade então e essa doença é causada pelo que na medicina chinesa pela aquela substância que eu falei pra você chamada mucosidade tá a mucosidade ela tem uma característica assim ela ela vai se ficando densa 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 e a mucosidade que leva os tumores que leva doenças autoimunes e que leva aumento da forma mucosidade então é importante tratar realmente a obesidade a obesidade nós temos que levar a coisa séria então a acupuntura ela entra como ao complementar no tratamento da obesidade então você usa o que usa desde uma dieta baseada na medicina tradicional chinesa você usa agulha fitoterapia pra quê? pra tentar fazer com que funcione bem os órgãos responsáveis pela obesidade e muitas vezes na obesidade ele leva esse órgão chamado baço pâncreas doente que vai alterar a forma de pensar geralmente o gordinho você pode ver ele é mais preocupado tá ligado ao baço pâncreas mais ansioso ele gosta ele tem desejo ele tem necessidade de doce desejo e necessidade de doce ele tem diabetes né diabetes plurimetabólica hipertensão então nisso daí você começa o que? você vai buscar harmonia com a acupuntura sem abandonar o tratamento convencional então você tem que tomar glifagem pra diabetes toma glifagem tem que tomar antipertensivo toma isso é isso mas a acupuntura é excelente complementar pra isso porque vai levar harmonia e além disso faz com que a pessoa melhore a parte mental porque a gente sabe que o mental quando tá descompensado ela parte pra comida ela dorme mal então dormindo mal vai ter hipertensão ela vai ter fome vai alterar toda a parte hormonal dela então você equilibra tenta equilibrar então ajuda no equilíbrio é muito bom ó meu marido já tá colocando aqui me ajuda eu vou te dar o telefone do Zé você já marca urgente vai leva o Eduardo lá de agulha eu até aproveito não é o caso do meu marido mas tem muita gente que fuma ajuda a parar de fumar a acupuntura pode ajudar pode ser um tratamento adjuvante pra ajudar as pessoas de fumar pensando em pessoas ansiosas que acho que pode 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 tem pontos específicos pra isso tá existem alguns pontos já descritos na literatura específicos pra parar de fumar então tem então pontos assim além de você tratar então talvez você vai ver o que você vai ver o ser humano como um todo e aí você vai ver os padrões da harmonia dele você vai tratar esses padrões de harmonia com a acupuntura mais os pontos específicos pra parar de fumar então tem pôs na orelha pôs no nariz que para pra parar de fumar e os resultados são muito satisfatórios perfeito que bom e aí vamos falar um pouquinho da nossa praia Zé fala fala ginecologia vamos eu gosto desse assunto olha só eu ia fazer uma pergunta mas eu vou colocar uma outra porque eu vi o pessoal perguntando eu queria saber tem uma pessoa que eu não me lembro mais quem foi porque já passaram alguns comentários perguntando sobre acupuntura nas tentantes se pode ajudar a engravidar tentantes tentantes eu ia perguntar também da acupuntura na hiperemese gravítica aquele quadro do excesso do enjôo que acontece principalmente nos três primeiros meses da gravidez mas eu vi alguém perguntando sobre tentativa para engravidar se pode auxiliar e aí depois se você puder já emendar um pouquinho na questão do enjôo também é uma coisa que incomoda bastante nossos pacientes tá bom então vamos lá as tentantes então hoje as tentantes geralmente são mulheres um pouco mais velhas que estão no mercado de trabalho e casaram um pouco mais tarde ou não mas preferem tentar o filho numa idade um pouco mais avançada bom e aí você analisa pela ótica da medicina tradicional chinesa e você vê que existe algumas desarmonias um pela idade então existe uma deficiência do órgão energético rim que tá ligado totalmente a parte de fertilidade dois pelo órgão energético do baço pâncreas então elas essas mulheres geralmente tem o estilo de vida um hábito alimentar as preocupações que lesam esse órgão chamado baço pâncreas e além disso essas mulheres geralmente usaram muito tempo anticoncepcional oral que desequilibraram todos os órgãos energéticos principalmente ligado ao meridiano chamado Chong Mai que é aquele que nós falamos do órgão ligado à primeira menstruação então a acupuntura ela usa o que? ela vai buscar o equilíbrio com essa pessoa e mais uma vez não é só agulhando nós vamos focar também no estilo de vida como vocês também focam uma mulher trabalhando 16 horas por dia viajando comendo errado você fala assim você não vai vai ser difícil engravidar com 36 anos 37 anos fazendo tudo isso vai ser difícil engravidar mas se você acerta o prumo da vida dela se ela se conscientiza que é necessário investir nessa qualidade de vida aí as coisas vão boas aí elas deixam ser tentantes e passam engravidar e aí elas vêm e aí elas vêm no consultório encaminhado por vocês com hiperemise gravítica e aí hiperemise gravítica é assim é muito gostoso hiperemise gravítica porque uma hora eu sempre vou ter sucesso porque uma hora vai passar com 12 semanas 3 semanas mas o mais sucesso é quando vem antes quando a gente consegue na oitava semana que chega numa coisa bem suportável no pico a gente consegue com uma duas sessões ela se sente bem mais aliviada então vale a pena aí inclusive às vezes eu sou chamado no hospital daquelas pacientes já estão internadas com medicação na V e também com dieta parenteral que pessoas que não conseguem comer se alimentam pela veia que é parenteral vou fazer uma confissão aqui pessoal gente uma vez que eu estava grávida da Maitê o Zé vai lembrar disso eu estava atendendo no meu consultório e nas minhas duas gestações eu tive uma hiperemise que foi surreal disfarçava fazia cara de plena mas eu enjoava até o último fio de cabelo e uma vez eu atendendo comecei a passar mal 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 fiquei conversando com o meu estômago ali a tarde toda começou a me dar uma dor de cabeça uma dor nas costas daqui a pouco não sabia mais o que fazer daqui a pouco eu fiz peguei o telefone liguei pro Zé Zé socorro eu tinha consultório do lado do meu na época era a gente tinha consultório em prédios um do lado do outro continuamos juntos juntos meus prédios ele falou vem pra cá eu nunca vi alguém parece que ele fez uma mágica ele tirou ali aquele meu enjoo e aquela minha dor assim em minutos foi uma coisa incrível e eu pararia naquele momento assim eu já gostava da ideia da acupuntura apesar de não praticar a medicina chinesa não é o meu dia a dia mas eu já admirava e aquele dia eu vi o quanto pode ter um resultado assim espetacular em questão assim de pouco tempo e você vê que a hiperemesis gravídica é bem energético energético por isso que o resultado é bom né essas sensações de náuseas e vômitos na gravidez estou perguntando aqui o que é hiperemesis gravídica então as sensações de náuseas e vômitos é muito energético é muito energético inclusive na medicina chinesa acidental está ligado ao nervo frênico nervo vago que é energético que é elétrico é elétrico isso né então é energético mesmo e o resultado é excelente agora é diferente se tem um tumor no estômago que faz vomitar é o resultado não é tão bom é diferente porque tem orgânico é outra situação tá bom bom puxando sardinha novamente para o nosso ar vamos lá o Zé é um super parceiro a gente tem vários casos inúmeros casos que a gente pode citar né aqui em relação a virar bebê Zé a acupuntura pode ajudar aquele bebê que está pélvico e aquela mãe que sonha com parto normal ou que está travessado e ajuda ou que está transverso a ficar na posição certinha que é de cabecinha para baixo ajuda a desencadear trabalho de parto parto e a acupuntura qualquer um pode fazer a paciente pode fazer ou precisa de formação curso detalhado tem que ser um profissional habilitado então vamos lá então vamos lá virar bebê virar bebê então virar bebê a consulta começa da seguinte forma você quer virar bebê o segundo aqui você quer virar bebê quero mas qual é o objetivo é o que é o bebê nascer bem não importa se esse é parto normal ou cesárea então primeiro eu mostro para a mãe que na realidade eu vou até o limite por quê porque eu não vou fazer loucura forçar forçar o máximo de agulha possível é manipular aquela mãe para virar o bebê então eu tenho o limite que eu vou então eu faço o limite tanto de semanas até a 36ª até a 35ª até a 38ª porque também eu tenho que tomar cuidado para não gerar um trabalho de parto prematuro prematuro ou romper uma bolsa então eu tento eu vou de maneira comedida sempre esse pacto com a mãe que o objetivo é ter a harmonia e ter nascer bem o filho dela e a gente tenta o resultado fazendo duas sessões por semana durante três semanas e ver o resultado eu acho que é muito bacana como você é médico você tem noção do que pode acontecer algo que passe da conta então isso é bacana eu vou fazer dentro da segurança porque eu posso colocar um monte de agulha e desencadear um trabalho de parto prematuro ou romper uma bolsa com 33, 34 semanas o que também não será bom seria para ajudar a ficar mantendo um problema porque porque o meu foco não é o meu sucesso ou seja não é eu virar o bebê o foco é o paciente então o paciente é o bebê nascer bem então eu vou tentar até o limite e boa e tem resultados positivos e tem resultados que na realidade sobre a ótica que não virou não é positivo porém nascer bem nasce contente e durante as sessões de acupuntura o paciente também se sente melhor o bebê se sente melhor então fiz o bem e aquilo acordado foi feito trabalho de parto trabalho de parto trabalho de parto eu gosto porque inclusive pode ser que seja chamada daqui a pouco eu sei eu já estou sabendo vamos lá vamos ver eu sei exatamente vamos ver que eu acho que ela mas se não ela vai amanhã então trabalho de parto o que eu faço primeiro eu vejo quem mandou se está tipo se o colega está aqui na cidade tudo porque e aí eu vou forçar então aí tem várias técnicas a primeira técnica primeiro dia eu tento algo mais leve algo que você que se der o resultado ótimo mas depois a gente vai mas aí dá para forçar porque aí se entrar em trabalho de parto o colega já está ainda mais com o consultório que está na frente do hospital já atravessa já vai lá já faz o parto tudo bem então quer dizer para mim o trabalho de parto é muito bom e vale a pena é lógico que a gente não se coloca agulha na barriga em outros lugares né então aí vem a prática então vamos lá prática que você perguntou sobre você você se fazer você se fazer tipo assim eu não estou eu não tenho uma informação se eu posso alguém me falando falar assim ah eu vou colocar aqui uma agulha em mim ou sou leigo e quero ver lá tutorial no youtube como fazer porque tem isso né acho perigoso muito perigoso mas uma coisa importante alguns lugares na grávida grávida eu tive a felicidade por alguma luz do destino ter conhecido vocês e vários outros ginecologistas que fizeram o que que quando nós teremos comecinho de carreira tudo nós nos conhecemos e hoje vocês acabam mandando um paciente então a experiência de 15 anos fazendo em grávidas acaba me dando segurança pra agir com elas então hoje eu tenho uma experiência muito grande com grávida e não é toda a cultura que tem porque é natural não ter e grávida todo mundo tem medo porque dependendo do que você for fazer pode dar trabalho de parte prematuro tem alguns pontos que são chamados proscritos o que é proscrito é proibido colocar em grávida que entra em trabalho de parto então você tem que ter essa consciência e não arriscar não manipular muito os pontos da grávida porque você pode estimular algo que não vai te fazer bem não vai ser bom entendi a harmonia de novo e a grávida ela tem que ter um cuidado todo especial na hora do agulhamento é diferente do que um paciente não grávida então não são todos os colegas que se sentem tranquilos e seguros confortáveis e de manipular a grávida e pra fazer acupuntura então você tá me dizendo que o ideal é a gente ter um profissional habilitado sim hoje nós temos vários cursos qual é a formação de um profissional pra ele ser apto a realizar acupunturas e é só médico como que funciona tá bom vamos lá então na parte médica então na parte médica são médicos depois de formado você pode fazer curso de pós-graduação curso de especialização o curso de especialização então um curso que dura de dois anos a dois anos e meio teórico prático então eu sou professor da AMBA que é a Associação Médica Brasileira de Acupuntura e que utiliza o ambulatório do servidor público estadual então eu sou preceptor do servidor público na quarta-feira eu sou responsável pelo ambulatório e dou aulas teóricas também tem outros cursos muito bons também pra médicos existem cursos pra não médicos existem várias coisas mas aí existe um problema judicial que talvez não vale a pena entrar nessa seara mas o que eu posso dizer é que a formação é muito importante pra ter eficácia é diferente quando você vê um médico que sabe acupuntura bem feito como outro profissional que não sabe acupuntura são pontuações diferentes mas aí é outra questão e dura bastante tempo esse curso é uma pós-graduação dura quanto tempo? dois anos e meio dois anos e meio dois anos e meio dois anos e meio dura bastante tempo bastante tempo bastante tempo e assim quando você faz acupuntura o efeito já é imediato ou demora um pouquinho pra fazer o efeito? tem várias coisas pode acontecer pode ser por exemplo alguma dor a gente brinca no centro médico no ambulatório mesmo no consultório às vezes a gente chega com uma dor com dor eu com uma única agulha sobe a dor naquele instante então existem efeitos imediatos existem efeitos que são posteriores e muitas vezes o efeito posterior ele é melhor do que só o efeito imediato porque o efeito imediato subiu a dor mas pode ser que você não tenha conseguido curado você simplesmente desobstruir quando você faz o efeito mais duradouro é a cura aí é muito legal porque você curou a causa que é a causa energética não é a causa imediata não é o de pirona é muito mais mas é uma delícia quando é o fato de ter tirado dor naquele instante é uma delícia é uma satisfação imensa então é importante a gente dizer também que o tratamento de acupuntura ele tem que ser individualizado pra cada paciente ou todos são tratados da mesma forma isso é perfeito é a tua colocação não só cada sessão do paciente eu vejo ele como um único paciente então por exemplo se você vai no meu consultório hoje Mônica e você vai semana que vem você é outro paciente perfeito e aí eu falo até pros meus alunos eles falam ah não pode pôr o mesmo ponto da semana passada falei pode eu sempre falo pode só que você colocar os mesmos pontos da semana passada significa que você não foi competente o suficiente pra mudar o estado daquela pessoa porque quando você faz agulha e você muda o estado daquela pessoa ela se torna uma outra pessoa e aí consequentemente são outros pontos que se faz entendeu isso é legal que aí você vê uma complexidade bonita e cada dia o paciente é um paciente ou seja é realmente tratar não a doença realmente o doente tratar a pessoa é que nem aqui todo mundo usa a mesma medicação vai o mesmo método contraceptivo não cada pessoa é uma pessoa e às vezes por um momento da vida dela eu preciso entrar com uma medicação X em outro momento Y e isso é bacana você individualizar são indivíduos são seres humanos diferentes e mesmo às vezes uma única pessoa é o que ele está falando em momentos distintos está se comportando de uma forma diferente e precisa de um olhar diferente é isso mesmo às vezes o paciente chega no seu consultório um dia está super feliz está tranquilo às vezes passou por um problema então você precisa acolher e saber olhar para esse paciente esse mesmo paciente de formas diferentes em consultas diferentes vamos dizer assim exatamente por isso que é uma consulta cada vez é uma consulta porque você a pessoa é diferente ela muda ela pode ter um padrão mas ela muda e aí você pode agir de acordo com você tem que trabalhar com essa situação perfeito perfeitíssimo sim e ela vai proporcionar bons resultados acho que a gente até falou um pouquinho disso em todos os casos quais são os sintomas mais comuns que a gente percebe em uma paciente que está fazendo um acompanhamento de acupuntura acho que é essa questão do bem-estar mais fácil de cuidar mais fácil de cuidar é olha mais fácil de cuidar é o paciente que quer se cuidar eu acho que e aí vem o que vem se ele tem a vontade de mudar de se tornar melhor aí o que vier vem agora o que é mais frequente o que é mais frequente realmente no consultório de acupuntura é os casos de dor né mas também tem muito caso hoje em dia de origem psíquica de origem emocional porque quem você vai hoje nós estamos em um período inclusive nesse período de quarentena desde março né onde todas as nossas as nossas válvulas de escape foram então não se tem mais restaurante não se tem mais bar não se tem mais clube não se tem mais academia então quer dizer todos esses válvulas de escape das pessoas as dificuldades financeiras o medo de ficar doente de morrer então quer dizer todo esse conjunto tem levado uma desharmonia muito grande emocional das pessoas e as pessoas tem precisado muito disso tem buscado muita ajuda nesse ponto então tem aparecido muito esses casos ajuda pra um conforto emocional também né que a gente atualmente tá precisando tanto né tá difícil pra todos e aí a gente tem esse equilíbrio e essa serenidade é uma questão muito importante agora nessa fase né é isso os consultórios estão estão lotando desses casos né cada vez mais né e vocês pegam as grávidas todas estão com medo de ter covid de como vai ser quando vai ser aonde eu vou ter então qual hospital como que eu vou ter qual vai ser tá gerando muita angústia é muita angústia nossa Zé eu tô vendo aqui o horário passou tão rápido que acredita já tá daqui a pouquinho terminando já estamos batendo aí uma hora e uma delícia esse bate-papo foi delícia né que papo bom né vocês são ótimos quantos almoços a gente não fez hein a gente almoçou ali embaixo no nosso prédio o restaurante tá causando um problema emocional né gente tá fechado lá né aqui na live e falando em restaurante é uma das melhores tortas que eu já comi na minha vida o Rafael de novo Rafael eles são ótimos eles são grandes não falar nisso o outro dia eu tava fazendo uma live com a Carla e aí ele também entrou né o Rafael é um grande amigo aí eu falei então pode mandar pra gente né o suco o suco o suco é especial claro gente não vai ser igual não e o que eu gosto mesmo é a torta de pistache que a Ju que preparou entendeu a torta de pistache ele é deliciosa ele é demais é demais ele é demais ele é demais eles são grandes amigos são muita gente querida eu acho que se eu agradecer todo mundo entrou muita gente querida eu quero agradecer vocês por ter aceito foi uma delícia né é tão bacana esse bate-papo foi incrível eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente vai ficar gravada aí no nosso tá vocês vão gravar e depois eu ponho no meu e daí você põe no seu porque eu acho que é importante ficar aí armazenado sempre que tiver uma dúvida rever porque foram dicas incríveis eu tenho a agradecer que legal hein eu adorei que agrega demais assim auxilia demais ao tratamento de convencional né que é o que a gente mais usa hoje eu adorei ser convidado por vocês e é muito beleza na próxima nós vamos inverter eu vou eu vou perguntar sobre ginecologia obstetrícia pra vocês nós vamos conversar muito em breve vamos fazer essa e foi ótimo e hoje eu tava no consultório amanhã eu vou pra lá então se vocês estiverem lá a gente vai tomar um cafezinho vamos tomar um café vamos então então beleza eu vou mandar um zap pro Rafael ele vai mandar uma torta de grátis pra gente é isso ele vai mandar uma torta de pistache grátis vamos ver se ele vai aqui agora ele vai sumir ele vai sair falou que é de graça ele vai sair mas a gente é cliente mesmo a gente é cliente então a gente vai pedir uma torta lá ele vai vamos ver se ele vai mandar e quem não conhece vale a pena vale a pena eu quero agradecer viu Zé você e eu quero entrar a Cris que escreveu aqui ah eu peguei só no finalzinho Cris vai ficar salva a live no perfil da Lu no meu perfil e no Zé do Zé também tá bom então se você quiser é só passar lá e conferir com certeza então ó obrigado meninas por tudo foi muito legal vocês são parceiras adoro vocês a gente adora você também é recíproco tá bom e a gente vai se ver mais vai dar tudo certo as coisas a gente vai ser mais tá bom um beijo pra vocês a gente tá aqui Pan que saudade a gente é muito a psicóloga é incrível entrou aqui pra dar um beijo na gente obrigada viu Pan você também é outra parceira incrível uma psicóloga maravilhosa que todo mundo ama demais é só gente bacana só gente bacana que você está esperando obrigada de coração foi de coração foi uma delícia foi uma delícia quando eu vi pra que acabou daqui a pouco o Instagram nossa não deu pra gente perceber não e assim eu tô fazendo o segundo prédio tá sem luz tá a Helena tá do meu lado minha filha tá todo mundo aqui no no Sarko tá até uma festa aqui muita energia positiva atualizando essa live deixando ainda mais especial exatamente obrigada 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 tchau 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 Obrigado.